Olá, seja bem-vindo ao Centro de Treinamento de BI. Meu nome é Diego Nogari, eu sou MVP, MCT, MCTP, MCTS, IMCP e SQL Server. Eu trabalho atualmente para a Solid Quality Mentors do Brasil, o maior fornecedor global de soluções e treinamentos da plataforma de dados da Microsoft, envolvendo SQL Server Relacional, BI, SharePoint e Bistalk. Nesse vídeo, eu vou apresentar a visão de relatórios e o Reporting Services. A agenda, basicamente, é mostrar o que é o SQL Server Reporting Services, mostrar o Reporting Manager, no qual você pode gerenciar os seus relatórios, incluir, alterar, remover relatório dentro da sua base, mostrar que os relatórios podem ser criados em ambos os lados, tanto na área de TI, utilizando o Visual Studio, quanto na área de usuário, utilizando o Reporting Builder, e mostrar os novos controles para relatórios. Então, a gente vai ver o que tem de novidade aí no SQL Server 2008 R2, na parte de Reporting Services. Bom, o que é o SQL Server Reporting Services, desde a versão 2008 da SQL Server? Desde essa versão, você pode gerenciar os seus relatórios, publicando eles em um web service, para os seus desenvolvedores, para os seus usuários, poder utilizar esse relatório, poder consumir esses relatórios, através desse web service. E você não precisa mais configurar manualmente o IIS. Você pode remover o IIS da sua máquina, e você vai continuar trabalhando com o Reporting Service. Por quê? Porque hoje você tem o Reporting Service Configuration Manager, que faz todo esse trabalho de configuração para a gente, através de um wizard super simples. Quando você abre o Reporting Service Configuration Manager, repare que a primeira tela que ele abre aqui, é uma tela para você inserir qual vai ser o seu servidor, qual vai ser a instância do SQL Server que você vai conectar, para poder gerenciar esse serviço. Vou conectar aqui localmente. Repare aqui, que ele abre a aba de serviços para a gente. Se eu vier aqui no meu serviços do Windows, e procurar aqui meu SQL Server, SQL Server Reporting Service, veja aqui que ele está iniciado. Se eu vier aqui no meu Reporting Service Configuration Manager, e parar esse serviço, eu vou atualizar aqui. Reparem que ele parou o serviço aqui. Ok? É a mesma coisa. É um serviço rolando dentro do servidor. Eu vou iniciar aqui novamente, para a gente poder visualizar como que eu consigo configurar e mostrar essas ferramentas para vocês. Quando ele configura aqui, eu estou utilizando esse wizard para configurar o meu Reporting Services, ele me permite escolher qual vai ser a conta do Windows, a conta aqui que eu tenho dentro da minha máquina, dentro do servidor, que vai rolar o serviço do SQL Server, para mostrar os relatórios. Nesse caso, eu coloquei aqui o meu usuário local, mas você poderia criar um usuário específico para gerenciamento dos relatórios dentro do seu servidor. É até uma boa prática você criar um usuário para gerenciar os relatórios, um usuário específico para isso. Web Service URL é simplesmente onde você vai publicar os seus relatórios. Quando você quiser ler o relatório que você publicou, você vai vir e abrir esse endereço aqui, que é, por exemplo, aqui o local host, a porta que eu estou especificando, 80, eu poderia especificar aqui a porta 1234, a porta 321, isso ficaria ao critério do desenvolvedor colocar na porta que você está configurando o seu Reporting Services. E aqui, o diretor virtual é onde ele vai publicar esse relatório, você vai conseguir ler esse relatório de uma forma que fique amigável para você. Qualquer alteração que você fizer aqui, ele replica aqui embaixo já, e esse endereço aqui de baixo, o URL, que aqui no meu caso está nogarivail 2.80, que é a porta, Report Server Underline Relatório, que é o nome que eu estou colocando aqui. Esse nome, ele vai servir para o quê? Para eu vir e acessar esse endereço aqui. Esse endereço aqui, ele põe simplesmente os relatórios que estão publicados no meu servidor, eles são listados aqui nesse endereço. Beleza, eu poderia vir aqui, fazer a alteração e aplicar. A próxima aba que a gente tem aqui, é uma aba de Database, no qual eu vou utilizar para me logar no meu SQL Server. Aqui eu estou utilizando a credencial de SA, que como eu estou executando isso localmente, é só para mostrar o vídeo, eu não criei um usuário específico para o meu Reporting Service, que ele tivesse as permissões de leitura, as permissões necessárias, para poder executar o SQL Server, para executar o Reporting Service dentro do SQL Server. Então, aqui nesse caso, eu coloquei só a conta com SA. Mas, novamente, é uma boa prática você colocar um usuário específico para poder rodar os relatórios com as permissões específicas, para ninguém fazer nenhum tipo de sacanagem em cima do seu servidor, quando eu tiver acesso a esse usuário. Aqui, a abinha do Reparty Manager é importante, porque você vai gerenciar os seus relatórios através dessa aba. Quando você coloca aqui o endereço que você quer que ele utilize para gerenciar essa informação, por padrão, você vai ver aqui em Reports. Então, seria o Localhost barra Reports, você abriria o Reparty Manager. Eu coloquei aqui o meu SQL 2008 R2, porque é a versão da SQL que eu estou utilizando. Quando eu abro isso daí, ele abre esse site para mim. Esse site me permite fazer todo o meu gerenciamento de relatórios. Eu posso vir aqui e criar uma nova pasta, posso vir aqui e criar uma nova fonte de dados, criar um relatório, enfim, posso criar N atividades aqui dentro dessa página de gerenciamento de relatórios. Eu poderia vir aqui e mandar e-mail através do Reporting Service caso aconteça alguma certa ação dentro dos meus relatórios eu poderia vir e enviar um e-mail. Eu precisaria configurar aqui o servidor de SMTP, um servidor de envio de e-mail que eu teria aqui no meu servidor ou dentro da rede da empresa para poder enviar esses e-mails, enviar as mensagens. Execution Account, caso você queira fazer algum tipo de impersonate para fazer execução, o serviço roda em um certo usuário, o SQL Server roda em outro, mas você precisa executar o SQL Server aqui com um outro usuário, então você poderia colocar por aqui. Chave de criptografia, quando você está trabalhando com a criptografia assimétrica ou criptografia assimétrica, você quer fazer backup da criptografia, backup dessas chaves que você utilizou, você vem aqui, você consegue gerenciar tudo por aqui e fazer o scale-out para você escalar o seu gerenciador de relatório, você fazer failover, enfim, plotar o relatório onde você quisesse que ele gerenciasse melhor. Então, por aqui é mais ou menos isso que você pode fazer. Então, você configuraria todas essas coisas que a gente viu aqui, salva, ele vai reiniciar o serviço para você, você vai e consegue publicar essas coisas lá nos seus relatórios. Aqui, só mostrando as outras telinhas aqui que a gente tinha, o Reporting Service é isso, ele mostra ali a execução utilizando o serviço do Reporting Service dentro dos nossos serviços do Windows. A primeira tela que a gente usa, que é a tela do Reporting Server, é onde a gente publica os nossos relatórios, onde a gente consegue ler os relatórios que estão publicados. E o Reporting Manager é onde a gente consegue gerenciar, criar uma nova pasta, criar uma nova fonte de dados, configurar, eu posso ir lá e excluir um arquivo, criar um arquivo, subir um arquivo que eu tenho no meu File Group aqui. Então, eu posso fazer esse tipo de coisa. O Reporting Manager, por si só, ele permite você gerenciar N coisas. Eu posso gerenciar permissão, eu posso subir um arquivo, eu posso apagar um arquivo, eu posso criar uma pasta para arrumar a hierarquia do meu servidor, posso colocar que em tal pasta o usuário pode vir aqui e publicar um relatório e nessa outra pasta que ele não pode nem ler os relatórios. Esse tipo de gerenciamento é feito dentro do Reporting Manager. Tem um vídeo que a gente vai gravar que vai ser exatamente sobre esse tipo de gerenciamento utilizando o Reporting Manager. Aqui é possível criar relatórios em ambos os lados. Eu posso, tanto dentro do Visual Studio quanto dentro do meu Reporting Builder, criar os relatórios e publicá-los. Aqui eu vou abrir o meu Visual Studio que eu tenho esse relatório que eu acabei de criar ali. Então eu venho aqui, tem uma toolbox que tem N controles que eu posso utilizar para poder criar o meu relatório. Eu simplesmente clico aqui no controle, arrasto para o meu relatório, faço o que eu tenho que fazer, salvo e mando publicar. Simples desse jeito eu consigo publicar o relatório naquela pasta minha. localhost barra report server que é onde são publicados meus relatórios. Isso aqui com o Visual Studio e com o Report Builder. O Report Builder é a ferramenta que vai para o usuário final. Então o seu gerente lá de RH que quer fazer o relatório, o seu gerente financeiro que quer consultar uma planilha Excel dele, consultar uma base de dados SQL Server e fazer o relatório. Ele pode vir fazer isso por aqui. E o mais legal, os Rebels aqui de cima são bem parecidos com o Rebels que ele já está acostumado. Então o Word, Excel, coisas que ele usa já normalmente para poder gerar algum tipo de relatório, ele pode vir e utilizar esses mesmos Rebels aqui dentro do Report Builder para poder criar o seu próprio relatório e publicar onde a gente permite que ele faça a publicação. novas coisas que a gente tem. A gente tem dentro dos relatórios novos a possibilidade de criar mapas. Então já vem nativo dentro do SQL Server Reporting Services 2008 R2 a possibilidade de criar mapas, criar Sparklines. Então a gente pode criar algumas certas linhas de base para a gente poder enfim, calcular alguma... bater no olho e ter noção do que está bom do que está ruim dentro de certas métricas que a gente criou de relatório e gauges que são aqueles ponteiros que são indicadores de performance para certos agrupadores de conexões agrupadores de pool de alguma coisa que a gente está fazendo. Então a gente consegue visualizar esses gauges dentro do próprio Reporting Service e é nativo. Você não precisa ter uma ferramenta em terceiro. Simplesmente utilizar o controle que já vem disponível para a gente dentro do Reporting Services. Algumas referências que eu coloquei para vocês. O site da Microsoft. Esse primeiro site aqui microsoft.com.br é o site que fala sobre o SQL 2008 R2. O meu blog www.diegonogari.net e o site do MSDN do Tecnet para consultas futuras que são sites que tem bastante informação que pode agregar para vocês no estudo que vocês estão tendo sobre o Reporting Services. Ok? Muito obrigado.